O humorista Costa Vilola, mais conhecido por General Fogia Tempo, está neste momento a lançar a primeira edição do seu livro, intitulado Eu Mudei, Tu Podes, aqui na Praça da Independência. O que você vai achar da venda do livro de General Fogia Tempo? Olá, deixa que eu lhe diga, ainda nem cheguei lá, mas já estou assim meio arrepiada, estou muito ansiosa, porque o título chamou muita atenção, além de querer vê-lo pessoalmente, querer vê-lo, dar-lhe um abraço e uma sessão de autografia também, vai achar ótimo. Primeiro, o título é um título muito sugestivo, e dá para ver que dentro, neste livro, tem uma história de superação, e pelo pouco que eu já sei sobre a vida do Costa, que é uma pessoa que teve muitos altos e baixos na sua vida. E como um amante da literatura, é por isso que eu estou aqui hoje. Na verdade, o livro deixa-me super curiosa, porque eu quero saber se tem humor ao seu lado sério. É o Mudei e tu também pode. É uma grande motivação para a juventude angolana, e nós não podíamos ficar de fora num dia como este. A realidade, o Costa é um exemplo para muitos jovens, e não estamos felizes pelo trabalho que ele tem feito nessa sociedade. Já tenho livro, já está aqui comigo, e coincidentemente, eu na fila, quando eu abri uma das páginas, estalhei na página 42, que tem um ponto que diz assim, custa o que custar, um dia eu serei alguém nesta sociedade. E ele disse isso, vamos supor, há 30 anos atrás. Então ainda não chegou de ler nenhum trechinho? Não, ainda que a emoção é tanta, de chegar até onde ele está, que ainda nem li. Não, ainda nunca cheguei de ler. Vou agora poder autografar, tenho uma saída rápida, mas quando chegar em casa com mais calma, lá no escritório, vamos lendo livro. Ainda este mês terminei de ler aquele livro. Mas eu acredito que eu vou ler, acho que eu vou ler menos de um mês, que estou muito ansiosa mesmo. Diz que o livro, o título do livro lhe chamou bastante atenção. Por quê? Primeiro, o que me chamou a atenção é o fato do Costa dar o título de, eu mudei, tu também podes. Porque, vejamos, eu mudei, tu também podes. Sabemos que ele é uma pessoa de uma carreira excelente, bem sucedido. Mas sabemos que uma carreira assim não começa lá do alto, começa do baixo. Então eu quero ver quais são os passos que ele seguiu para que posteriormente também possa seguir. Segundo, a capa de vários momentos das situações que ele passou. Então, esta é a curiosidade de ler realmente como Costa venceu. Digno de um foge a tempo. Muito. Sim, sim, digno, digno. Bastante, estou ansiosa por ler. Quando chegar em casa vai aprofundar ainda mais. Nem vou chegar em casa, vou ler no táxi. E vê só, venham de Viana, venham de Viana para contar o livro. Não consigo ler o livro como de um general, mas sim de uma pessoa que sofreu, de uma pessoa que passou por muitas situações. Não digo só os generais, o ser humano em si. Todas aquelas pessoas que hoje não poderam estar aqui, mas se virem esta obra em qualquer lugar, que possam adquirir, porque eu sei que não se vão arrepender. Porque a história do Costa é uma história muito inspiradora. Mesmo antes de lançar o livro, ele nas cadeias televisivas, só a contar a história dele já inspirava-nos, nós como jovens. A inspiração veio na vontade de ver os outros crescerem tal como eu cresci. Porque vejo muitos jovens reclamando, reclamando, pensando que não há uma solução. A ideia é transmitir que a solução somos nós, nós somos a própria nossa força. E as vendas estão lá? Está pipocada, podem contar. Vamos ver um carro bem bonito na rua daqui a pouco. Bom lucro que está saindo aqui. Vou continuar a escrever, mas continuar a levar a minha vida de humorista, como sempre. Inspirem-se e motivem-se.